Salve galera, eu sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Caso você ainda não conheça o canal ou já conhece e não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o like, porque isso ajuda bastante você a passar para outras pessoas, beleza? Hoje eu vim aqui dar um informe que acabou de sair. A notícia não é tão boa, mas tem algumas avaliações aí que podem ser positivas. Então, vamos lá. A União Europeia, a Europa, vai barrar brasileiros para viajar nas próximas semanas e possivelmente nos próximos meses. Então, vou falar tudo isso nesse vídeo. Então, solta a vinheta. Então, hoje, dia 11 de junho de 2020, a Comissão Europeia lançou um comunicado dizendo que os países que estão muito infectados, que o contágio está alto, não vai poder entrar na União Europeia nem nos países da área Schengen. E o que isso significa? Significa que nós, brasileiros, não conseguiremos ir para lá, por enquanto, nesse primeiro momento. A lista de todos os países vai ser divulgada dia 1º de julho. Os países que vão entrar e poder sair, normalmente, quando que eles vão abrir a fronteira, vai ser dia 1º de julho. Mas o comunicado hoje, dia 11 de junho, mostrou que todos os países que tiveram problema nos contágios da pandemia, também não tiverem testes adequados, não poderão entrar. Será feita uma avaliação rigorosa para saber e também resguardar os países da Europa que já estão, assim, em outra fase, já estão em uma fase mais avançada e melhor. Então, acho super justo. Infelizmente, nós estamos tendo muito problema aqui no Brasil e isso vai acarretar a não ida na Europa nesse primeiro momento. Lembrando hoje que o Brasil tem o segundo maior número de casos da doença. Então, isso é horrível e a gente está quase ultrapassando o Reino Unido no número de mortes. Mas, tem uma notícia boa no meio disso tudo. O que é? As pessoas que vão poder entrar na União Europeia, entrar na Europa, vão ser as pessoas que têm família residente lá. Então, se você tem um pai, uma mãe, um familiar. Na União Europeia, na Europa, você vai poder entrar mostrando todos os documentos. Ou, caso você seja um estudante internacional, também você vai conseguir mostrando todos os documentos. Lembrando que todas as notícias também, todas as informações e o comunicado também está aqui no link. Está tudo aqui no link, se vocês quiserem ler o comunicado em inglês, que saiu hoje de 11 de junho, por volta de 11, 11h30, horário do Brasil. E outra notícia é que a IATA, Associação das Empresas Aéreas, também lançou um mapa interativo que lhe mostra quais os lugares que vai ser possível viajar ou não. Lembrando que ele é atualizado mais de 200 vezes por dia. Então, você vai conseguir conferir ali em tempo real. Beleza? Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Tô gostado da informação e não do vídeo em si, porque realmente não é uma notícia muito boa. Mas, como eu sempre informo as coisas boas e as coisas ruins, tem muita gente que tá planejando fazer viagem, etc e tal. Então, acho bom dar uma olhadinha e acho que é bom também deixar essas viagens internacionais só pro ano que vem ou no final do ano, quando a gente tiver tudo mais calmo por aqui. Beleza? Então, se gostou da informação, inscreva-se no canal, que é muito importante. Passe pro amigo, dê o like, comenta aqui o que você achou. E também siga no Estruturando Ideias, no Instagram, que eu sempre dou notícias por lá também. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Eu sou o Agro Fernandes e até o próximo vídeo. Valeu, galera!